Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma coisa aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje, galera, é de OBS Studio, né? Lembrando que a gente tá fazendo lives e jogando aí no canal secundário O link vai tá aí no primeiro comentário fixado desse joguinho aqui Que é o Farlight 84, que é o jogo que tá bombando aí Que tá parecendo que vai substituir o sucesso do Free Fire, mano Então se você ainda não conhece esse jogo, convido pra você se inscrever no meu canal secundário E acompanhar as lives que a gente tá jogando esse jogo aqui, que tá muito da hora Mas chega de enrolação, vamos falar aqui do que que é o vídeo, mano O vídeo é a respeito do OBS Studio, como você viu no título Que é como você gravar separado a sua câmera, que é essa aqui, que eu tô aqui, a câmera E a tela do jogo, que é essa tela que tá aqui no fundo, tá? A gente vai gravar arquivos separados Por que isso, galera? Porque muita gente, quando vai fazer aquelas clipadinhas Você clipa da live, mas aí você quer, digamos, colocar no TikToks Ou nos shorts aqui do YouTube, ou no Wills do Instagram E você quer fazer aquela montagenzinha onde fica a sua jogada embaixo E a sua câmera em cima Mas quando você clipa direto da live, a câmera perde qualidade Porque você clipa ali na qualidade que tá na live Então ela perde a qualidade Dessa forma, não Você vai tá gravando no seu PC aí Arquivos separados do fundo da tela do jogo E também da câmera, beleza? Entendeu, né? Se você chegou no vídeo, é porque você tá atrás disso mesmo Então deixa aquele likezão Vamos lá Como que a gente vai fazer isso? Eu tô aqui com o meu OBS Tá aqui Deixa eu tirar aqui da tela cheia Isso aqui Deixa eu só pegar aqui Pronto, tá aqui Tô com o OBS aqui Vocês tão vendo aí, né? Tá desse jeito aqui E a primeira coisa que você vai fazer Eu não vou mostrar do zero Você criando as cenas, fontes, tudo Pra chegar nesse ponto aqui Isso aqui já é a configuração da minha live Deixa eu mostrar aqui pra você Já tá mostrando aí, né? Isso aqui já é a configuração da minha live Onde eu tenho aqui os alertas As minhas propagandas Dispositivo de captura de vídeo Que é a webcam Nós temos aqui a captura de janela Que é o jogo que tá lá atrás Tem outros alertas aqui Esse outro alerta aqui É outro alerta do outro canal meu Que eu faço live em dois canais Então eu já deixo pronto aqui O fundo da live Além disso, eu tenho as cenas aqui A minha cena de abertura Que é essa aqui Que fica tocando aqui Deixa eu baixar aqui É o pouquinho do microfone Ó, tem aqui a cena da minha abertura Também tem a cena do meu encerramento aqui Beleza? E aqui é a tela que eu jogo Então não vai precisar você mexer em nada Só a única coisa que você vai precisar mudar aqui Que você vai fazer É apagar a fonte da sua webcam E apagar a fonte do jogo Pra gente poder fazer isso aqui Primeira coisa Você precisa baixar o plugin O plugin Pra você poder tá fazendo É essa função aqui Então nós vamos aqui no Google Mas vai tá aí na descrição do vídeo Só você vir aqui Nós temos aqui Você vai digitar aqui É Souser Recorder Tá? Já tá ali ó Esse link eu vou deixar aí Já disponível pra vocês Você vai vir aqui ó Souser Recorder 03.2 Vai fazer o download dele Clica aqui pra fazer o download Faz o download desse aqui Do Windows Installer Que é o melhor Não esse aqui Esse aqui é a pasta Mas esse aqui é o melhor Você faz o download Tá? Quando você terminar de fazer o download Você vai instalar ele Beleza? Faz o download Instalou O meu já tá instalado Você vai reiniciar o seu OBS Reinicia ele E você vai ver que quando você For fazer agora essa outra parte Já vai aparecer ele Tá? Então baixou Instalou Fechou Bonitinho Vou até instalar ele aqui Pra vocês verem novamente Deixa eu abrir aqui novamente Só pra mostrar aqui uma coisa Porque eu esqueci de falar Isso aqui E é muito importante isso aqui Deixa eu achar onde é que eu coloquei ele aqui Ah não baixei não Peraí Vamos baixar ele de novo aqui Souser Recorder Tá ali já Ó Faz download Vou vir aqui do instalador Como eu disse Tá? Vamos baixar ele aqui mesmo Na área de trabalho Abre aqui a pasta Extrai ela Vamos extrair Apareceu aqui Souser Recorder Está aqui na área de trabalho Eu até baixei duas vezes ele Tá? Então vamos baixar aqui Instalou Vai instalar ele Você vai clicar em sim Beleza? Install Ele vai pedir Aqui tá pedindo pra me fechar Né? Mas você vai avançar Tá? Don't close applications Ele vai começar a instalar Ó Eu acho que vai dar erro Porque o meu tá aberto aqui O OBS Então ó Deu erro Tá? Deixa eu fechar aqui Só pra mostrar pra vocês Aqui ó Cai alguém Pronto Fechou Finalizou Deixa eu vir de novo Só pra garantir Ó Instalar Porque tem uma parte aqui Que ele aparece Não apareceu não Ele aparece pra você escolher o caminho Mas é só você deixar tudo automático Que ele vai instalar certinho Beleza? Pronto Instalado Fecha tudo Reinicia o OBS Fecha ele Ele vai ter que fechar E abrir de novo Né? Você vai abrir ele novamente Eu gosto de abrir o meu sempre como administrador Beleza Não sei se tá gravando ainda Vamos lá Então tá Abrir aqui o OBS Tá aqui Prontinho Agora a gente vai fazer o que? Você vai tirar a sua fonte de captura Da câmera Que nós vamos ter que gravar ela separada Então você vai ter que excluir aqui da sua cena a câmera Tá? Então vamos excluir ela E vamos excluir também a da janela aqui Que é a do jogo Beleza? Vamos excluir também Precisamos excluir as duas Deixa o resto assim Caso você queira fazer do zero Você vai adicionar Tá? Mas como eu tô fazendo já Utilizando isso aqui Então eu vou deixar assim Agora o que eu vou fazer Eu vou aqui na cena E vou adicionar uma cena Essa cena eu vou pôr o nome de webcam Essa é a minha câmera Beleza? Vou vir aqui em fontes E vou adicionar dispositivo de captura de vídeo Beleza? Pronto Essa aqui é a minha câmera Tá aqui Vou configurar ela aqui pra resolução máxima dela Que ela pega No caso a minha é 1080 Então ela pega aqui 1080 Tá? E o FPS em 60 Que é a minha pega 60 Pronto Coloquei Olha aí Aqui tá a minha câmera Beleza? Configurada a câmera Travei aqui Pra não mexer na exposição dela Ou posso já deixar ela meio alinhada aqui Por exemplo assim Mais ou menos aqui Fecha aqui um ângulo Pronto Vou travar agora ela Beleza E vou acrescentar agora mais uma fonte aqui Tá? E vou colocar aqui tela Que vai ser minha tela do jogo Adicionar fonte Captura de janela Ou de jogo Você escolhe aí Qual que vai ser a sua Mas vai ser nessa fonte aqui Vou vir aqui Vou colocar aqui o jogo Que no caso é esse aqui Tem que pôr o Windows 10 Pra poder aparecer Ok Pronto Já tenho aqui A minha tela do jogo Importante que na tela do jogo Você clique com o direito aqui Venha em transformar E coloca aqui Estender a janela Porque assim Quando você diminuir a janela Ou diminuir Ela não vai deformar aqui Beleza? Então deixa assim Pronto Já tenho a webcam E a tela aqui junto Vou voltar aqui pra tela Webcam Mas antes disso Agora vamos colocar O source Você vai precisar aí No seu PC Separar Tá? Então você vai ter que clicar aqui Você vai onde Você vai deixar a gravação No caso eu coloco Nesse lugar aqui Gravação OBS Studio Que tá dentro de outro HD E aqui dentro Vou até apagar Essas que eu tinha feito aqui antes Aqui dentro você vai criar Tá? Deixa eu apagar aqui Aqui dentro você vai criar Duas pastas Deixa eu apagar essas outras Pronto Você vai criar uma pasta Com nome de gravação de tela E outra pasta Com gravação de webcam Beleza? Dentro dessa pasta aqui Gravação OBS Studio Você vai criar então aqui Por exemplo Uma pasta E uma pasta Pra gravação de tela E outra pasta Pra gravação da webcam Você vai criar as duas pastas Criadas as pastas Voltamos pra cá Pro OBS E agora vamos configurar aqui A câmera primeiro Vai clicar com o botão direito Vai em filtros E você vai ver aqui no maisinho Aqui você vai ver Que já vai aparecer esse aqui Sou o Se Recorder Beleza? Clica nele Ok Record mod Como que ela vai gravar Essa cena? Ele vai gravar Quando? Sempre Quando eu tiver só streamando Quando eu estiver gravando Quando eu estiver streamando E gravando Ou quando eu ligar a câmera virtual Eu por padrão Eu deixo aqui Streamando e gravando Porque tanto faz Quando eu ligar a live Ele já começa a gravar Se eu estiver só fazendo Uma gravação Na hora que eu clicar Em iniciar a gravação Ele já vai também gravar Dessa forma Então eu deixo streamando E gravando Mas se você não for streamar Você coloca a gravação Se você for só streamar Mas não for gravar Nenhuma vez Utilizando OBS Coloca só Gravação ou streamando Você escolhe Eu deixo assim Beleza? Petsing É onde você vai colocar Onde vai salvar os arquivos Certo? Então eu vou explorar Agora que essa aqui é a câmera Então eu vou lá Na minha pasta Que eu criei Gravação de webcam Então aqui dentro Que vai gravar A câmera Beleza? File e arquivo Eu deixo do jeito que está Buffer eu deixo também Do jeito que está E stream aqui Eu deixo do jeito que está Aqui ó Recformat Eu esqueci Ó Patch é o local File name eu deixo Recformat Que formato Que vai salvar o arquivo? Vou colocar em MP4 Beleza? Agora sim Seguimos aqui Background Isso deixa tudo legal Tudo normal Ah mas eu quero gravar O áudio diferente Quero que pegue o áudio Da câmera aqui Então você vai marcar Aqui diferente áudio Vai vir aqui Track 1 Vai selecionar aqui De onde que vai vir O áudio Para essa filmagem aqui No caso eu quero Do meu microfone Então eu vou colocar Aqui no microfone Ele vai capturar O áudio Do microfone aqui Junto com essa imagem Beleza? Encoder Aqui que está o detalhe Para você salvar Se você está fazendo live Que nem eu faço live Aqui no NVIDIA NVENC 264 Então automaticamente Aqui tem que ser O X264 Não pode ser o mesmo Da live Porque senão Ele não vai conseguir gravar Beleza? Então eu vou deixar aqui Em software 264 Ou aqui Tanto faz Não é bom não escolher Nenhum outro Ou é X264 Ou é NVENC Se você usa Para fazer live O NVENC Você escolhe X264 Tá beleza? É diferente Então vamos lá Vou colocar aqui Software Vou colocar aqui X264 Controle da taxa de bits É CBR Aqui vai depender Do seu processador Se você tem um processador bom Memória boa Tá? Então você pode aumentar Isso aqui Que isso aqui é a taxa de bits A qualidade vai ficar A sua câmera Eu por padrão Utilizo em 20 mil Tá? Porque o meu PC não é tão bom Senão vai ficar também Um arquivo muito grande Talvez não vai caber tudo lá Lá na minha pasta Vamos supor que eu vou fazer aí É... Seis horas de live Vai ficar um arquivo enorme Certo? De mais de 100 gigas Então beirando 500 gigas mais ou menos De arquivo Se eu colocar isso aqui maior Então eu deixo em 20 mil Que dá um arquivo bacana Coloca a quantidade aqui Faz um teste Gravando E faz um teste ali De um minuto E ver quanto que vai ficar Um minuto Depois de um minuto Você só multiplicar E você vai ter mais ou menos O tamanho que vai dar aí Pro seu arquivo Beleza? Então eu coloco 20 mil aqui Interval de keyframe Eu deixo zero Preferência aqui de uso Aqui mano Eu deixo do Ultrafest mesmo Tá? Se você quiser uma qualidade Mais bacana da câmera Você aumenta Só que ó Preferência de uso Maior Menos CPU Se eu deixar aqui Ultrafest Vai ser menos CPU Se eu aumentar isso aqui Vai usar bastante Minha CPU Pode dar lag na minha live Pode dar lag no meu jogo Então eu deixo Aqui em Ultrafest Ou Verifest Vou deixar Ultrafest mesmo Que vocês vão ver Que não vai diferenciar Muita qualidade Perfil Deixo tudo normal Tudo normal Tudo jeito que tá mesmo E fecho Pronto Já configurei aqui Dispositivo De captura de vídeo Agora eu vou pra tela Na tela Se você faz captura De mais de um jogo Vamos supor Esse aqui Por exemplo Eu coloquei aqui Vou colocar aqui Farlight Que é esse jogo aqui Beleza Aí eu vou Digamos gravar também Free Fire No meu emulador Então eu vou aqui Capturar outra janela Certo E aqui eu vou colocar Emulador E aí aqui eu vou direcionar Pro meu emulador Vamos supor que aqui Forse emulador Certo Então eu vou ter As duas telas aqui Tá Então essa aqui Eu não tô usando Vou tirar ela aqui do olhinho E deixar só do meu Farlight Aqui a gente vai colocar O perfil lá A gente vai colocar aqui O filtro Só que a gente não vai colocar Aqui dentro Que nem a gente fez Aqui na câmera A gente colocou aqui Na fonte Esse aqui a gente vai colocar Na cena Beleza Então vamos aqui No filtro Mesma coisa Aqui no maisinho Vamos colocar aqui Em source recorder Ok Record Quando eu estiver fazendo Streaming E gravando Patch É onde vai salvar Vou colocar aqui Agora eu vou escolher A outra tela A outra pasta Aquela foi da webcam Agora eu vou colocar na tela Beleza Seleciona a tela File name eu deixo Record de formato MP4 Beleza Vou aqui embaixo O áudio Eu vou deixar o áudio Cadê aqui Diferente áudio Vou clicar aqui Track 1 Esse aqui Ele já vai pegar Só o áudio da tela Que é o áudio do desktop Então ele vai pegar Só o áudio do jogo Não vai pegar O meu microfone Nesse arquivo Então eu vou pegar Aqui o áudio do desktop Ou poderia colocar Aqui também O microfone Mas vou deixar o áudio Do desktop Beleza O encoder X264 Aqui eu posso colocar Tanto da webcam Como o dele aqui Só não posso colocar O mesmo da live Beleza Então aqui eu tenho que Ou igual O que eu coloquei Na webcam Beleza Aqui Taxa CBR mesmo Tá Constante bitrate Tamanho Também coloco aqui 20 Você coloca aí O que você achar melhor Recomendado aí Até 50 Tá tranquilo Entendeu Se o seu PC For mais fraco Você coloca 10 5 Só que isso interfere Na qualidade final Lá no arquivo Keyframe Deixo no zero Ultra flash Vou deixar do jeito que tá E pronto Fechei Beleza Então Quando eu for fazer A live agora Vou vir pra cá Tá Aqui é minha tela E webcam Aqui agora Eu vou adicionar A minha webcam Vou aqui no mais E agora Em vez de eu Colocar dispositivo De captura de vídeo Eu vou escolher cena E vou pegar A minha cena Da webcam Que é essa aqui Beleza Ok Vou regular ela aqui Vou baixar ela pra cá Pronto Aqui Minha câmera fica aqui Onde quer que ela seja Aqui não tem importância Onde você vai colocar Beleza Vou só descer a fonte dela Pra cá Pra baixo Aqui Pronto Porque meus alertas Tem que ficar na frente Vou adicionar agora A cena do jogo Que é da tela Então vou aqui Mais cena Vou utilizar aqui A tela Ok Vou descer ela aqui Pra baixo também Pra ela ficar aqui Abaixo da webcam E pronto Aqui eu já tenho Aqui o meu A minha cena Aqui né A diferença galera É que você vai criar Em fontes Aqui Em vez de você adicionar Aqui o dispositivo Você vai adicionar A cena daqui Certo Então pronto Então pronto Já tá configurado Aqui ó Filtro Isso aqui já tá O source recorder Aqui também já tá O source recorder Aqui no filtro Belezinha Tela e webcam Pronto Aqui Aqui como se eu fosse Fazer a live Vou clicar em iniciar A gravação Ó Vou vir aqui na pasta Primeiro ó Gravação de tela Tá Gravação da webcam Certo Vou vir aqui primeiro Em configurações Onde que eu vou gravar Essa live aqui né Então vou vir aqui Em transmissão Saída Gravação Tá caindo dentro Dessa pasta aqui Que é a pasta que eu criei Gravação OBS Studio Na principal Não coloquei aqui na tela Nem na webcam Coloquei na principal Vai gravar aqui fora Selecionei MP4 Aqui que eu falei ó Tem que ser Não pode ser o X264 Aqui na transmissão E nem na gravação Eu tô usando o NVENC Pra gravação E pra Pra gravação O NVENC E pra transmissão O NVENC também Beleza Cancela Pronto E agora vou iniciar a gravação Pronto Tô gravando agora com OBS Tá vou gravar aqui ó Como eu falei Você grava ali um minuto Um minuto Ou no máximo dois minutos Pra você ter uma base De que tamanho vai ficar o arquivo Tá Porque aí você Gravando um minuto Você tem uma noção Ah vou fazer live de uma hora 60 minutos Então você vai pegar esse tamanho E multiplicar por 60 Pra dar aí o tamanho Do arquivo Que você pretende fazer Em uma hora Beleza Pra não encher seu HD De preferência Coloca essa gravação A pasta de gravação Da tela e da webcam Em outro Em outro HD Em outro dispositivo de armazenamento Não coloca Dentro do C Porque pode ser que encha E você esquece gravando Fazendo live Muito tempo E vai encher seu HD Vai pesar a sua live Vai travar seu PC Entendeu Então por isso que é bom Você criar Pegar um outro HD E colocar essas pastas De gravação lá Em outro HD Pra não pesar aí O seu PC Beleza Então tá Tô gravando aqui Tá mandando aqui 52 segundos 53 Vou esperar dar um minutinho De gravação Pra eu poder mostrar pra vocês O tamanho que ficou o arquivo Beleza Na configuração de 20 mil Pronto Interrompi a gravação E agora eu vou lá Na pasta que eu gravei Beleza Então vamos aqui Gravação BSS Studio Foi onde eu gravei Como eu disse Ficou aqui O arquivo principal 149 MB Que é aquele da gravação Que é esse que tá configurado Por aqui Esse aqui tá menor Então vou vir aqui A saída Na gravação Ele tá gravando NVENC Tá usando a mesma Configuração aqui 20 mil Então ele ficou Com esse tamanho aqui Então aqui eu gravei O arquivo principal Que é onde pegou Minha tela Tô gravando agora Com OBS Deixa eu tirar Vou gravar aqui Então aqui Tá aqui o meu arquivo Com a tela E a webcam Agora aqui dentro De gravação de tela Ficou só a tela Olha lá Só a tela Só com o som do jogo Não pegou meu microfone Pegou só o som da tela Então aqui tá O arquivozinho Que eu gravei Só da tela E aqui Na webcam Ficou o arquivo Só da webcam Beleza Olha aí Só a webcam E aí No programa de edição Que você for usar Vamos supor Que eu possa usar Aqui o Adobe Que é o que eu uso Mas você pode usar O que você quiser Tá Vamos abrir aqui Ele aqui Pra eu mostrar pra vocês Como que eu faria Agora na parte Da edição Você vê Como ficou bem mais prático Bem mais fácil De editar desse jeito Você vai abrir aí O seu editor Deixa eu dar um ok Aqui Vou substituir aqui Pronto No caso Eu uso o Adobe Mas você pode usar Qualquer um Vou pegar os arquivos Aqui ó Gravação de tela Certo Vou jogar ele pra cá Pronto Tá aqui O meu Arquivo de gravação De uma hora Sessenta Esse aqui é minha tela E agora Eu volto aqui E vou pegar minha webcam E trazer pra cá Coloquei aqui Joga aqui em cima Os dois arquivos Ficaram do mesmo tamanho Então eu não preciso mais Eu sincronizar a áudio O áudio ficou igual Aqui dos dois Tá vendo O áudio igual Beleza E agora o que eu vou fazer Aí é onde você vai Fazer a parte que você quer De tratamento aqui No caso aqui da webcam Deixa eu só pegar ela aqui Ó Aí eu posso diminuir ela E colocar ela onde eu quiser Na partida Não vai ser mais preciso Eu ficar preso Aquele modelo Que ficou a camerazinha aqui Às vezes passa alguma coisa Importante aqui na tela Tá Aí vamos supor que eu tô lá Né Aqui Tá rogando aqui Ah vou fazer live E aí Eu quero pegar E tirar aqui a webcam E deixar só A tela Aí eu deixo Tiro aqui Apago a webcam Pronto Fiquei só Ó Tá vindo aqui A webcam ali No fundo Noção Tá vou fazer live De uma hora Tirei a webcam Então você vai pegar Entendeu Vai ficar bem bacana Deixa eu só tirar isso aqui Pô muda aqui Nessas pastas de áudio Ó E aí assim Eu posso trabalhar A webcam Em outro local Mover pra outro Aí vamos supor que aqui Foi aquela parte Que deu digamos Uma jogadinha bacana E eu fiz algum meme Ali na tela Então eu preciso Que esse pedaço aqui Entre com a tela toda Na tela toda A câmera Então eu vou aumentar Aqui ó E aí fica assim ó Viu Fica da hora mano Muito bom Desse jeito aqui Beleza Que é só o modelo Pra vocês verem E aí Vai sair já a parte de edição Então é assim Que você vai estar Separando aí O vídeo ficou enorme Ficou grandão Mas era necessário Pra poder mostrar Pra vocês aí No passo a passo Certinho Como é que você Vai fazer isso aí Beleza Então curtir o vídeo Mano Já deixa aquele likezão Pra fortalecer Deixa eu pôr aqui A tela toda aqui Capturando a tela toda A tela cheia A prévia aqui ó Então curtir o vídeo Deixa aquele likezão Pra fortalecer Se inscreve no canal Ativa a notificação E é isso Eu sou o Mapontes Valeu galera Fiquem todos com Deus Fui